da Márcia, ela tá falando aqui, ó, que as pessoas precisam ler esse livro, né, do Anderson. Exatamente, tá? É um livro realmente bastante intuitivo, bastante importante, tá? É um livro realmente que está ajudando muitas pessoas, tá? Olha só. É um livro fenomenal, tá? É um livro, assim, que é de ajuda, tá? Pra todas as pessoas, tá? É um livro, assim, que não tem é... Vamos falar assim, não tem valor, assim, ah, um livro é muito caro, não, tá? São realmente conselhos ali por um preço acessível, tá? Um preço acessível pra todas as pessoas ali. Tá?